E eu vou fazer um vídeo das ruas do Japão, porque sim, e gente, aqui é muito legal, e tipo, eu só tenho carros humildes, porque as pessoas do Japão são muito humildes, e nossa, eu tenho uma criança correndo aqui, enfim, é época de Sákuras, tem uma arvorezinha ali na frente, eu vou filmar, os galera devem estar pensando, o que é essa pessoa aqui, falando em português, falando em uma língua desconhecida, né, isso aqui tem, tipo, a cada esquina tem uns 5, Estou vendo um vídeo outro dia, o Japão é o país que mais tem essas maquininhas de latinhas de refrigerantes por pessoa, no mundo, tipo, olha que lindo! Ai, gente, é tão triste que no Brasil não tem esses negócios, né, mas é tão sem graça. Mentira, o Brasil tem as suas coisinhas legais também, o Brasil tem muita coisa legal, tipo, sei lá, não sei exemplificar nada agora, mas, você vivendo em outro país, você começa a dar um pouco de valor pra sua cultura, Tipo, as coisas que tem lá e não tem aqui, é engraçado também você comparar as coisas, você, eu vou morrer, calma. Pronto, tipo, olha a finura das ruas, um beijo. Então, é legal você comparar as coisas do Brasil com as coisas do Japão, tipo, gente, eles não tem guaraná, eles não tem guaraná, como assim? Eu fui numa loja brasileira, com um raiato, lá em Gotan. Meu, eu comprei guaraná, ele experimentou, ele ficou do tipo, ele ficou do tipo, meu Deus, que gostoso, que gostoso! E, tipo, é muito legal você pegar as coisas que são normais no seu país e mostrar pras pessoas dos outros países. É muito legal, porque, tipo, você fica com uma cara, tipo, porra, que foda, sabe? Uma coisa super normal, tipo, por exemplo, biscoito, bolacha, gulosos. Meu namorado teve um treco comigo, tipo, ele adorou, amou. Vou até comprar um pacote só pra ele e pro irmão dele. Cara, o irmão dele é o amor, é o amor, é o amor. Quando eu cheguei aqui, a gente foi num restaurante e... E tinha fantamelão, e eu bebi, eu adorei. E depois disso, o irmão dele começou a comprar fantamelão pra mim, tipo, toda hora, toda hora, toda semana. Eu achei isso muito foda. E isso é a avenida, eu vivo, tipo, num minhocão, só que do Japão. E... O que mais? Estou indo tentar sacar dinheiro. Me desejem boa sorte. E me desejem boa sorte. Ah, outra coisa. Tá vendo esse carro parado aqui? Não, não tem ninguém dentro. Mas, tipo, quando dá umas duas, três da manhã, é muito normal você ver, tipo, os carros estacionados na esquina. Na esquina não, no... Essa porra aqui que esqueci o nome. É muito normal você ver os carros estacionados com o pisca-alerta ligado e você olha, os negros estão dormindo dentro. Tipo, super normal estacionar o carro pra dormir. Tira um cochilo. E aqui tem muita bicicleta, eu acho muito legal isso. Mas acho que isso eu vou falar em outro vídeo, porque esse aqui já tá enchendo o saco. Não, eu não vou falar nesse mesmo, foda-se. Se você quiser, assista. Se não quiser, um beijo. Aqui tem muita bicicleta. Tipo, eu acho isso super legal, porque... Porque a polícia mandou um beijo, né? Fora o trânsito. Mas então, parece que aqui, cada bicicleta tem um registro. Tipo, eles sabem que se a bicicleta foi roubada, não foi roubada. Sabem o dono da bicicleta. Tipo, olha isso. Então, eles sabem os donos das bicicletas pelo número de registro delas. Então, tipo, isso é muito foda. A Kayomi, a minha amiga, ela tava me contando. Que já pararam ela várias vezes. Tipo, Essa bicicleta é sua, tal mesmo. Deixa eu ver o registro. Mi, 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 mi. Mas isso deve acontecer direto por aqui. Porque, tipo, né? Super difícil roubar uma bicicleta. Se bem que os japoneses, eles são super educados. Super do tipo, não roubem. E as pessoas estão olhando pra minha cara aqui atrás. Tipo, o que essa pessoa tá fazendo? Eu tô tentando atravessar e aqui é legal porque, do tipo, por exemplo, se não tivesse nenhum carro aqui, as pessoas continuam paradas esperando o farol verde. E eu vou mostrar pra vocês o esquema. Se der certo, né? Tipo, o farol verde, os carros viram e eles ficam parados na esquina esperando você atravessar. Eu não sei como explicar isso direito, mas se eu conseguir pegar aqui com a câmera, eu vou mostrar. Eu só preciso que o farol fique verde pra mim, né? Seria muito bom. Ui! Vai, caralho! Perna! Mudou? 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 Vai mudar. Mudar! Eee! Então, ó, por exemplo, os carros dali, eles vão virar. Não, eles não vão virar. Mas, ó. Eles ficam parados na esquina, tipo, esperando os pedestres passarem. Pra eles poderem passar. Aqui é o único país... Eu ia falar que aqui é o único país que eu vi isso, mas eu só vim pra cá. Então, tipo, no Japão é assim, é... Pedestres, deixa o carro passar. Coitado do carro. Enquanto no Brasil é do, tipo, Carros, deixa o pedestre passar. Coitado, não atropelem ele. Enfim. Cheguei na 7-Eleven. Vou tirar meu dinheirinho. Vou tentar tirar. Deus queira que eu consiga, amém? Vou morrer atropelada e é isso. Até o próximo vídeo. Beijinhos! Beijinhos! Tchau, 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 tchau.